Bombo, cataclisma como você nunca viu Na rima, na lata, três de fato, tag, creio Não fique marcando, abre os olhos, observe Passando em sua área, eu tô deixando minha terra Respeitando os ensinamentos da velha escola, eu prossigo Na estreita linha entre a arte e o perigo Chamados de bandidos, vândalos, marginais Não importa o que sabemos, pro sistema tanto faz Adrenalina tá no sangue, a lata tá na mão Enquanto a cidade dorme o writer Entra em ação, registrando sua marca Atestando a rebeldia, com mensagens de protesto, sonhos, poesias O bem e o mal se confundem no cenário As paredes não dividem o real do imaginário Freestyle é liberdade, versos e traços, mostrando a vida É isso que eu faço, graças a boa educação de dona Sônia e senhor Miguel Prossego na minha estrada, fazendo jus a meu papel de grafiteiro MC É isso que eu sou, encarar a realidade O hip hop me ensinou, o bavio já foi aceso Melhor se prevenir, ninguém pode segurar Tá na hora de explodir